E eles têm, principalmente o Patrick, o estilo que gosta o Kudê. Por isso é. De muita força física, de muita velocidade. Ele gosta daquele time que pula no cangote do adversário. É, de intensidade, né? Eu acho que isso já explica muito das contratações. O Edenilson também tem essa característica, né? Então, acho que isso já explica muito de como deve ser o Galo para essa temporada. Ele normalmente não repete time de um jogo para o outro, porque ele desgasta muito os atletas. O nível de exigência física é enorme para cumprir o padrão tático dele. E, evidentemente, que é aliado à boa técnica que esses jogadores que estão chegando têm. E vão encontrar um elenco já muito rico, né? Já muito qualificado. Ô, Alê, você conhece bem da boleirada. Poucas pessoas no Brasil conhecem o que o boleiro fala no pé do ouvido igual você conhece. Você sabe o que o boleiro pensa, você conversa com os caras, você foi boleiro. Você conhece o meio de...